Olá, bom dia! Muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma audiência, mais um programa agronegócio. E eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita saúde. No programa de hoje, nós vamos falar das colheitas de milho, safra e safrinha. Vamos falar como está a produção de carne bovina lá na China. E eu vou comentar do setor leite, que passa por uma transformação técnica e econômica. Vamos comentar também do mercado bilateral entre China e Brasil, que perdura já há 50 anos. Eu vou conversar com o Márcio Antônio Ribeiro, economista. Ele é pró-reitor da Unimais. E nós vamos falar do plano safra 24, 25 e também da economia como um todo aqui no Brasil. E vamos falar também de um possível aumento de preço dos alimentos. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das colheitas de milho, safra e safrinha. As colheitas de primeira e segunda safra de milho continuam avançando em ritmo mais acelerado na comparação com o ano anterior, favorecidas pelas condições climáticas mais quente e seca na maior parte das regiões produtoras. Apesar do aumento de oferta, um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, mostra que os negócios seguem lentos, principalmente no mercado spot nacional. De um lado, conforme pesquisadores do CPEA, tem-se o menor interesse de consumidores que aguardam maiores desvalorizações do milho com o andamento da colheita e ou priorizam o recebimento dos lotes negociados antecipadamente. E, de outro lado, existe aí uma retração de vendedores de algumas regiões que focam na colheita e seguem atentos à possível queda de produtividade devido às condições climáticas adversas durante o desenvolvimento. Pesquisadores do CPEA ressaltam ainda que produtores também esperam um aumento da demanda externa para as próximas semanas. Até o dia 16 de junho, segundo a Conab, as médias nacionais das colheitas de primeira e segunda safra atingiram 88% para a primeira safra e 13% para a safrinha. Ou seja, respectivos avanços aí na colheita de 1% para a primeira safra e 7,8% para a segunda safra em relação à temporada anterior. E agora você vai ver como está a produção de carne bovina lá na China. A China publicou agora novas regulamentações para estabilizar a produção de carne bovina, uma vez que o setor enfrenta queda nos preços e grandes perdas. Desde o início deste ano, os preços do gado vivo e também da carne bovina continuaram a cair muito lá na China. Pelo menos foi a declaração de um comunicado do Ministério da Agricultura Chinês. Segundo o órgão, as fazendas sofreram perdas e fizeram muita pressão. A produção de carne bovina no maior consumidor de carne do mundo aumentou na última década, refletindo o crescimento da classe média e estimulando a expansão da produção. O abate de vacas na China no ano passado foi de 50 milhões de animais, um aumento de quase 20% em relação aos 42 milhões registrados no ano de 2014. No entanto, o consumo sofreu uma queda nos últimos anos, com a desaceleração da economia. O Ministério Chinês da Agricultura disse que instruirá as fazendas a ajustar razoavelmente a criação, eliminar o gado velho e de baixo rendimento conforme apropriado, otimizar e reestruturar todo o rebanho e melhorar a eficiência da produção. As principais áreas produtoras de gado de corte devem buscar ativamente o apoio de instituições financeiras, pelo menos foi o que afirmou o Ministério. E para fortalecer a prevenção de doenças, o Ministério disse que vai apoiar as fazendas de grande escala para aumentar as medidas de biossegurança e construir comunidades livres de doenças. O crescimento das importações de carne bovina da China também diminuiu. O país importou 2,7 milhões de toneladas de carne bovina e mildezas em 2023, um aumento de apenas 1,5% em relação ao ano de 2022. A China é o principal importador de carne bovina do Brasil, respondendo por cerca da metade das exportações do nosso país. E agora eu vou comentar de um possível aumento de preço dos alimentos, aquele que vai para a nossa mesa todo dia. Após um período de estabilidade no ano passado, com uma queda de 0,5% nos preços dos aumentos, algo inédito, desde 2017, esses preços estão de volta com um fator de pressão sobre a inflação. Uma série de eventos climáticos, incluindo um elminho mais intenso, os efeitos das chuvas lá no Rio Grande do Sul e uma antecipação do fenômeno climático laninha, juntamente com a valorização do dólar, levaram bancos, consultorias e corretoras a revisarem as suas projeções neste ano de 2024. Instituições que anteriormente previam um aumento de 3,5% nos principais itens de um supermercado, agora esperam um aumento de 4,5% a 7,5% ao longo deste ano, nesses alimentos essenciais para as famílias. Isso representa um aumento superior à inflação geral, que deve encerrar o ano por volta de 3,96%, segundo o boletim do próprio governo federal, o boletim Focus. As condições climáticas afetaram o ciclo agrícola no primeiro semestre, com seca na região centro-oeste, prejudicando a produção de soja e milho, e as enchentes no Rio Grande do Sul, impactando itens muito importantes, principalmente arroz e trigo. A rápida transição do euninho para o laninha também preocupa, pois pode afetar a safra de grãos na América do Sul, aumentando os preços dos alimentos ao consumidor. Isso já vem sendo sentido devido ao excesso de chuvas na região sul, que elevou os preços de arroz, batata inglesa e outros produtos importantes. Esse ano de 1994 está repleto de incertezas, tanto no cenário doméstico quanto no internacional, e o que impacta na cotação do nosso dinheiro, o real. Analistas destacam que os preços dos alimentos consumidos em casa costumam apresentar uma certa estabilidade entre maio e julho, mas isso, infelizmente, não está sendo observado. A manutenção da Selic, da taxa Selic, em 10,5% ao ano, segundo o comunicado do Banco Central, reflete a incerteza global e o cenário doméstico como atividade econômica aquecida e aumento das projeções, infelizmente, da inflação. A escalada do dólar também contribui para o aumento dos preços dos alimentos, afetando produtos como o leite, seus derivados, produtos à base, infelizmente, de trigo. E agora vamos comentar do setor leite, que passa por uma transformação técnica e também uma transformação econômica. O setor leiteiro certamente mudou desde a era da ordem a manual e vive em constante transformação na última década. As mudanças aceleraram e desde a adoção de tecnologias e aumento da produtividade até a superação de desafios que surgem a um ritmo rápido, exigindo dos produtores maior adaptabilidade e busca por soluções inovadoras. Os esforços têm mostrado resultado como o aumento na captação do leite no primeiro trimestre de 2024, que entrou, vamos dizer assim, a uma variação de 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023, totalizando aí uma produção de 6,2 bilhões de litros de leite captado pelas indústrias. O aumento foi surpreendente acima do esperado pelo mercado e um dos possíveis fatores seria a rentabilidade acima da média obtida pelo, vamos dizer assim, pelo maior porte que normalmente são mais resistentes às turbulências do mercado e pela base de comparação favorável, já que a produção no primeiro trimestre de 2022 caiu 10% e em 2023 cresceu apenas 0,9%. E nesta segunda quinzena de junho, todos os estados acompanhados registraram reajustes negativos em seus preços médios do leite spot, devido a uma maior dificuldade nas vendas dos derivados lácteos no mercado atacadista ao longo deste mês, em decorrência do expressivo aumento nos preços do mês anterior. Segundo o relato das empresas participantes, as negociações foram mais difíceis nesta quinzena, com os compradores tentando adquirir volumes com preços mais baixos e os vendedores tentando sustentar as suas cotações, resultando em um recuo tanto no volume como no de compras, no volume das vendas no mercado spot. E segundo dados da Milk Point Mercado, na segunda quinzena de junho, esse leite spot, ele apresentou uma desvalorização, se estabelecendo em R$ 3,01 por litro, um recuo de 0,02 centavos, que é os valores da quinzena anterior que havia se estabelecido em R$ 3,22 na média Brasil. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado bilateral entre China e Brasil, que perdura aí por 50 anos, e eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, pró-reitor da Faculdade Unimais, e vamos falar do Plano Safra 24-25 e também da economia aqui do nosso país como um todo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado bilateral entre China e Brasil. E essa bilateralidade de países já perdura por 50 anos, Brasil e China. Em 2023, o comércio entre Brasil e China atingiu R$ 157 bilhões, com potencial de crescimento futuro, conforme estudo da Apex Brasil. O mapa bilateral de comércio e investimentos Brasil-China identifica 400 oportunidades comerciais para exportações bilaterais, somando mais de R$ 800 bilhões, incluindo setores de maior valor agregado. O comércio bilateral cresceu de R$ 6,6 bilhões em 2023 para R$ 157 bilhões em 2023, com exportações brasileiras atingindo R$ 104,3 bilhões, três vezes mais do que para os Estados Unidos. Esse mapa bilateral Brasil-China também traz macroeconômicos e análises sobre as tendências de comércio e investimentos, servindo como ferramentas para estratégias e decisões na relação entre os dois países, segundo a coordenadoria da Apex Brasil. O mapa bilateral contribui para suprir lacunas de conhecimento mútuo ao reunir informações macroeconômicas e análises estruturais sobre o comércio e investimentos bilaterais. Serve como instrumento para a formulação de estratégias e tomada de decisões na relação entre dois relevantes parceiros. Este ano, Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas, destacando uma relação madura entre as maiores economias do Sul global. O Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina, enquanto a China é a maior parceira comercial do Brasil no mundo. A China é uma importante fonte de divisas para o nosso país, contribuindo com mais da metade do superávit comercial brasileiro. Contudo, a pauta de exportação brasileira para a China é concentrada com 75% das exportações em três grupos de produtos, principalmente commodities de menor sofisticação tecnológica. E agora eu vou conversar com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista e é pró-reitor da faculdade Unimais. E nós vamos falar do Plano Safra 24-25 e também dar aí uma volta pela economia do Brasil. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Ô Márcio, a gente viu aí Brasil e China uma parceria que realmente já faz muito tempo. A gente critica a política chinesa, mas é basicamente quem segura a economia às pontas do Brasil, né Márcio? Sim, Antônio. Hoje a China possui um peso grande dentro do volume de exportações brasileiros. É o nosso grande parceiro comercial, né, juntamente com os Estados Unidos. É a segunda maior economia do mundo, né. Porém, o maior mercado consumidor, principalmente de commodities. Então, é um parceiro que a gente acredita que muito em breve será, se não o maior parceiro comercial de quase todos os países, mas principalmente do Brasil, que é um grande exportador, um grande produtor do agro. Mas, Márcio, é um perigo também a gente ficar nessa dependência da China, né. Quer dizer, acho que já passou da hora do Brasil, por exemplo, buscar novos parceiros, porque nós estamos carregando aí a maior quantidade de ovos numa cesta, que se a gente tropeçar, se a China espirrar e ficar doente, é um problemão para nós, né. Sim, Antônio. Isso é como, né, pensando em exportação, é como qualquer empresa, né. Você não pode, às vezes, ter uma carteira de dois, três clientes. Quanto mais isso aí estiver pulverizado, até porque você acaba ficando refém, né. Principalmente quando você fala de exportação em um país com economia do tamanho da China, se você tiver uma dependência de exportações ou mesmo de importação deles, eles podem fazer, ditar regras, tanto o preço que eles vão vender para nós, como também, né, que eles querem comprar. Isso aí é necessário, né, que o governo invista numa diversificação cada vez maior de destinos das exportações brasileiras e também de fornecimento de insumos. Quer dizer, de maneira geral, o Brasil agrega muito pouco dos produtos, principalmente do agro, que comercializa, né, Márcio. A gente não agrega como deveria agregar, como a Holanda, por exemplo, faz. A Holanda pega um frango brasileiro, destrincha esse frango e vende, é o maior exportador hoje de agro do mundo. A Holanda, que tem aí basicamente o tamanho do Rio de Janeiro. E nós, com esse potencial todinho, ainda entregamos o frango basicamente pronto para os outros destrincharem. Quer dizer, isso é uma coisa que deveria ser olhada com mais carinho, né. Sim, Tony. Nós somos, na verdade, hoje, né, vistos na economia global como um grande exportador de commodities. Você citou o caso do frango, a gente tem o caso do café, né, que a Alemanha industrializa, vende com valor agregado e mesmo minério de ferro. Então, nós somos um exportador de produtos de baixa tecnologia, produtos primários. É preciso investir numa política de industrialização, não só dos produtos agrícolas, né, mas também minerais e de outras fontes para que agregue valor e gere emprego e renda aqui no país, né, não lá fora. A gente tem um caso emblemático e de um tempo atrás com relação ao norte-sul que a gente exportava o mineiro de ferro e comprava o trilho pronto da China. Então, isso aí deixa bem claro essa dificuldade de um planejamento de longo prazo, sustentabilidade, né, para geração de emprego e renda. Bom, e você citou agora o caso do café. Nós exportamos o café para a Alemanha, por exemplo, que é um dos grandes compradores de café e a Alemanha devolve para nós o café pronto. Quer dizer, nós pagamos aí. Isso, e eu tenho... Pode falar. E tem um detalhe, né, porque você tem, né, com essa característica de vulnerabilidade aí, o fator câmbio, né, a gente viu o dólar aí ao longo desse ano e nas últimas semanas o que tem ocorrido. Então, isso encarece às vezes muita exportação, né, e pode dificultar também, né, para o comércio. Se você está vendendo um dólar caro, é bom. Um dólar baixo é muito ruim. Então, quando você tem um valor agregado, né, uma profissionalização disso aí, o efeito câmbio começa a não ter essa importância igual tem hoje com relação às comórdes. É, e sem falar que quando a gente começa a agregar valor aos produtos que a gente produz, isso significa mais emprego também num país, né, Márcio? Sim, quando você exporta, por exemplo, óleo de soja, farelo de soja, né, seja o leite de soja, ou mesmo outros produtos que são feitos a partir da soja, do milho, ou as próprias carnes mesmo, o café, né, você está gerando emprego que esse processo que você citou da industrialização do frango fora do Brasil, gera milhares de empregos, como é do café, como é a industrialização do minério de ferro na China e mesmo em outros países. Então, você está gerando emprego em outros países, né, e acaba muitas vezes gerando uma concorrência desleal com as poucas empresas e indústrias que ainda tentam, né, produzir aqui dentro, industrializar, dado a carga tributária que tem, encargos trabalhistas e uma série de espações aí. Ô, Márcio, você falou em carga tributária. Nós estamos aí vivendo uma incerteza econômica muito grande no nosso país e com uma série de aumentos aí que está deixando o mercado meio cabeça quente, né, Márcio? Sim, Tony, a gente tem a situação da taxa de juros, né, que já as duas últimas reuniões do Copom manteveu a instabilidade e com a possibilidade de voltar a subir. Isso aí dificulta, né, os planejamentos de investimento no país, os investimentos fixos. E isso ocorre principalmente em função do que tem sido a política fiscal, né, o governo tem gastado de forma desenfreada, né, às vezes as falas de alguns membros do governo, né, são negativas, né, se falam até em retirar a autonomia do Banco Central. Então, são situações a gente só não teve problemas mais sérios ainda, dado que o país ainda tem uma reserva cambial muito boa, né, acima dos 350 bilhões de dólares, que em percentual do PIB isso é bem melhor do que era aí uma, duas décadas atrás. Então, dá uma certa segurança. Mas é preciso que haja aí uma firmeza, uma coerência maior nas falas do governo e nos caminhos que ele toma. Ô, Márcio, só para a gente finalizar. Nós estamos aí com o plano safra, não foi ainda lançado, deveria ter sido lançado em maio. Você sabe que a agricultura tem a época certa para plantar, não é qualquer época que se planta, e o produtor tem que se programar. Agora, se programar tecnicamente é uma coisa. Agora, se programar sem dinheiro é uma situação complicada. E o plano safra só vai ser lançado agora, dia 3 de julho. Quer dizer, já passou aí maio, junho e vai ser lançado em julho. E é uma incerteza muito grande, né? Isso aí é um perigo muito sério, não é? Sim, Tony. É muito grande porque o produtor precisa, né, planejar suas aquisições. Ele não pode sair no mercado para comprar semente defensivo, né, a lei que ele precisa, né, fertilizantes para a sua lavoura. Então, o plano safra ideal é que ele saísse, ele ainda, por volta do mês de abril, né, março a abril para esse planejamento. Isso deixa não só os produtores, mas também a indústria de insumo, né, as trades que vão fazer aquisição desses produtos, aí, indecisos, né? E quando for todo mundo para o mercado e alguns produtos desses, boa parte são importados, que demandam tempo e você coloca em risco até a segurança na próxima safra. É verdade. Márcio, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo, você sabe que é, você já é uma, já faz parte aqui do nosso time, eu quero trazê-lo claro mais vezes aqui, muito obrigado e até a próxima, Márcio, um bom dia. Eu agradeço também, sempre à disposição. Obrigado, Márcio. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase, precisamos de mais tempo ou precisamos ser mais disciplinados com o tempo que temos? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Amém.